Eu não conheço nenhuma arte que não esteja intimamente ligada ao povo. E aí ele fala assim, uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende, só o coração nos poderá tornar melhores. E é esta a grande função da arte. E aí por coração você pode entender a compaixão. Não a compaixão no sentido anglo-saxão, a compassion, que remete à pena, à piedade, não é isso. Quer dizer, a compaixão no sentido da empatia com o sofrimento do outro. Portinari tinha isso a um grau extremo. É aquilo que eu imagino que se você tivesse que resumir Portinari em uma única palavra agora, seria compaixão. Compaixão com tudo que vive, com o ser humano, com os animais, com tudo que vive.